Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais uma aventura aqui no mundo do GTA V E hoje estamos aqui pra continuação do último vídeo em que a Arlequina prendeu o Homem-Aranha na praia do GTA Pessoal, então hoje eu vou pedindo o likezão de todos vocês aí, beleza? E que vocês compartilhem o vídeo pros seus amigos e tem uma mulher gritando aqui Que doideira, mas tudo bem galera Bem, hoje a Arlequina vai voltar aqui na praia pra ver o que que tá rolando com o Homem-Aranha Vai rolar uma super batalha, uma super briga entre a Arlequina e o Homem-Aranha E vai ter um personagem inédito no final Então eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo aí pra saberem qual é esse personagem secreto Beleza? Tamo junto galerinha e bora começar esse vídeo aí com a Arlequina voltando pra ver o que tá rolando na praia Meu Deus do céu, ainda bem que eu consegui roubar esse quadriciclo daquele otário, daquele guarda-vidas Ou seria salvar vidas? Pior que eu nem sei Mas eu nem sei dirigir isso Ai, como é que freia? Acabou o freio Ai meu Deus, droga, desculpa tio Ai meu Deus, a galera tá toda correndo de mim Quer saber? Eu não gosto de vocês Tchau turista Ai meu Deus, tá na minha frente Cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha, cadê você? Ai, 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 ai Ai caramba, acabou o freio do meu quadriciclo Quer saber doutor, você é forte, mas eu sou a vilã Arlequina A namorada do Coringa, vai mexer comigo? É isso mesmo, corre Corre, doidão Corre daqui, sai da praia, que essa praia agora é propriedade da Arlequina Tamo aqui E tem um helicóptero? Ai, eu odeio helicópteros Toma aqui Vou ter que pegar esse helicóptero Toma helicóptero Meu Deus, errei Como é que eu errei esse negócio até ele guiado, gente? Toma Bora vai Que isso, cara? Impossível Vai, vai, vai Não vai pegar Não vai pegar Pegou E fogos Eu adoro fogos e artifício Mas tudo bem, aonde será que tá esse Homem-Aranha? Eu não tô achando ele Aranhinha, cadê você, seu safadinho? Onde é que você tá se enfiando? Ih, ele tá por ali, ó Meu Deus, é ele mesmo, gente Ferrou Olha, até que ele tá sarado Olha os gominhos da barriga Olha a aranha no meio Legal Tudo bem Mas bem, eu vou chegar lá E eu vou perguntar pra ele Como tem sido a vida dele preso nessa praia? Porque fui eu que coloquei ele preso aqui Pra quem não sabe, ele tá preso nessa praia Porque tem um campo de força invisível em volta dela E ele não consegue sair daqui Ele está completamente preso e preso E aí, Homem-Aranha? Tem um mosquito aqui Pronto, matei Ah, Arlequina Você até que é bem engraçadinha, né Arlequina? Mas olha só Eu tô aqui nessa praia E eu quero disputar com você um duelo Quem vencer esse duelo É... Tipo, se eu vencer esse duelo Eu saio dessa praia aqui São os salvos E você para de encher o meu saco, Arlequina Porque você é muito chata Você é a garota mais chata da cidade E eu não sei como é que aquele coringa maluco te aguenta Mas tudo bem Se eu conseguir ganhar a batalha Eu vazo desse lugar aqui E se você conseguir ganhar a batalha Você... Eu continuo aqui pra sempre Você pode me zoar quantas vezes você quiser E aí, o que você acha, Arlequina? Ah, deixa eu pensar no seu caso, Homem-Aranha Aranhinha, aranhinha Você é muito fraquinho Eu vou te dar uma palada Você vai cair no chão Perder a posta e ficar preso Seu otário Bundão É! Uhul! Tá bom Homem-Aranha Quer saber de uma coisa? Eu cansei Você... Eu cansei de fingir meus sentimentos pra você, Homem-Aranha Eu sei que a gente sempre briga A gente tem nossos desentendimentos Mas, no fim de tudo Homem-Aranha Eu sou completamente apaixonada por você, Homem-Aranha Eu te acho muito lindo Eu te acho muito legal Você é um super-herói Super-forte Sarado Então, essa é a verdade Ah, eu sempre quis namorar com você, Homem-Aranha Por isso que a gente briga tanto Quanto mais briga, mais ama, né? Então é o seguinte Se eu vencer a aposta Eu quero que você me dê um beijinho E se eu perder a aposta Eu fico presa por aqui E você é livre Tudo bem? Então vamos lá Que comecem a batalha Ai, caramba, como é que é? Ela vai ter que me beijar Toma aqui Que isso? Ela tem poder de clonar Ela pode se transformar em várias alequinas ao mesmo tempo Toma Vou te derrotar a alequina Toma Toma Vou ter que ir uma de cada vez Isso aqui já foi? Foi, derrotei uma Nossa, elas têm armas, galera Toma aqui, ó Perdei a arma Nossa, aqui tá com a roupa diferente Toma Nossa, é um exército de alequinas Toma, alequina Nossa senhora Perdeu a arma Agora eu quero ver Sem arma tu corre, né? Não dá nada Toma Nossa, galera Que perigoso São muitas Cadê? Ainda falta? Tem mais uma aqui Toma Nossa, que batalha épica Toma aqui, alequina Toma Nossa senhora Cadê? Tem mais? Eu tô correndo ali Tá correndo, tá correndo Vou pegar Volta aqui Não vou deixar tu escapar, não Toma Vaza Vaza, alequina Pronto, galera Tá, tem mais uma Volta aqui Toma Toma aqui, alequina Nossa, já tem outra Lá longe, lá longe Toma Vem Toma Toma aqui, ó Toma Toma Mas essa É essa Uhul É isso, galera Ai, ai, ai Toma Toma Prontinho, galera Eu acho que nós vencemos a batalha Vencemos, galera Mas tem um problema Vou ser sincero pra vocês O Homem-Aranha também sempre foi apaixonado pela alequina Ele sempre quis conhecê-la melhor Sabe? Se entrosar E talvez até trabalhar como uma dupla E agora, galera Como é que a gente faz aqui pro Homem-Aranha Ver com ela De conseguir beijar ela, galera Não faço ideia Mas a gente vai conferir isso Bora só chamar a versão definitiva dela aqui Alequina Estou aqui, aranha Infelizmente eu perdi a aposta Então eu não vou ganhar um beijo E vou ficar preso aqui Neste lugar Nesta tristeza Para sempre Alequina, então É... Eu queria conversar exatamente sobre isso com você É que Desde sempre Eu tenho um crush por você, Alequina Essa é a verdade Tá ligada? E eu também não quero Que você fique presa por aqui Apesar de você ser malvada E ter me prendido Aqui No último vídeo Entendeu? Então, tipo Eu quero te dar uma chance Pra você Não sei Repensar seus atos E se redimir Porque É isso que os heróis fazem Então Eu queria te dar um beijo, Alequina Ai, Homem-Aranha Que fofo Ai, meu Deus do céu Achei muito bonitinho Mas infelizmente Eu tava te trollando Toma Toma Era uma trollagem, Homem-Aranha Mas já que você é otário Agora Eu estou livre da praia E o Homem-Aranha E o Homem-Aranha vai continuar preso ali Eu prendi o Homem-Aranha Parte 2 Mais uma vez A Alequina vence Agora Se vocês querem ver Eu beijando aquele cretinho Talvez algum dia Isso aconteça Mas por enquanto Não Por enquanto A Alequina está feliz Com o seu amigo E namorado Coringa E eu vou pegar esse carrinho Desses otários Aqui Opa, galerinha Tudo bem? Dá licença Me empresta o carro Vaza Perdeu Perdeu Ai, não Ai, meu Deus Você é machista Você é machista Ai Toma Toma aqui Toma então, safado Cretino Vá cá Prontinho Agora eu vou pegar teu amigo ali Agora eu tô com raiva Agora eu tô com raiva Agora eu vou pegar ele Agora eu sou da guarda costeira Toma aí Toma seu cretinho danado Toma aqui Toma, toma, toma Toma É isso, galera Muito obrigado A todos que compareceram Em mais um vídeo Do canal Rick Games Até o final É nóis É isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Falou Valeu, galera Fui